Fala galera, hoje é um recado para as mulheres da Tirol E aqui falando pra vocês, a importância de se prevenir com doenças de mama Então é uma coisa que não aconteceu muito ainda, infelizmente E a gente pode fazer a nossa parte para reduzir esse número E a gente sempre melhor, mais saudável Bora todo mundo ver o que é possível, beleza? Beijo!